Hoje eu vou te explicar um macete bem top para você tirar a raiz quadrada e elevar números ao quadrado. Eu não vou te explicar por que não, eu vou ir direto na prática, te mostrar com exemplos como é que você faz. Oi, amigos! Beleza? O vídeo de hoje é mais prático, ele é direto ao ponto para você aprender de uma vez raiz quadrada, que é uma coisa que a gente usa muito em física, certo? Então, eu separei algumas raízes aqui para a gente treinar e eu te ensinar alguns macetes. Primeiro, essa aqui, que é mais simples. Presta atenção, você tem aqui dois zeros e você tem aqui o número 16, ou seja, 1.600. É só você tirar a raiz do 16, fica 4, e o zero, como é raiz quadrada, você tira metade. Aqui tem subliminar um quadrado ali. Então, é para dividir por 2 o número de zeros. Ou seja, raiz de 1.640. Raiz desse número aqui, 810 mil, você vai ver que tem 4 zeros. Então, eu vou pegar aqui os 4 zeros. Como é raiz quadrada, vão ficar metade do zero. Você já pegou o padrão, né? Então, vai ficar aqui 2 zeros, metade. E aí, você pega e tira a raiz do 81. Beleza, só que essas raízes aí são mais fáceis, né? Aqui ficou 900, aqui ficou 40, raiz que a gente está acostumado. Agora, se for, por exemplo, esse 529 milhões aqui, como é que você tira a raiz? Eu vou pular ele, depois eu vou te dar uma dica. Para elevar números ao quadrado, você faz assim, o contrário, na verdade. 2 elevado a 2 fica 4. Tem um zero, fica o dobro de zeros, 400. Mesma coisa aqui, 3 elevado ao quadrado fica 9. Bom, tem um zero, fica o dobro. Então, fica 900. 500, mesma coisa aqui, 5 ao quadrado, 25. Tem dois zeros, dobro de zeros. Então, são quatro zeros. Beleza. Voltando nesse aqui, presta atenção. Você já está vendo ali que tem quantos zeros, hein? Tem seis zeros aqui nesse troço. Beleza. Então, você vai deixar metade dos zeros. São três zeros. Beleza. E para tirar essa raiz do 529? A gente sabe que o 20 ao quadrado é 400. Então, vai ser maior que 20, porque deu 500 e tralala. 30 ao quadrado, eu sei que é 900. Então, vai estar mais perto do 400. Ou seja, mais perto do 20, porque o 900 já passou bastante. Então, se eu for testar os números, eu vou testar 21 ao quadrado, 22 ao quadrado, 23 ao quadrado e por aí vai. Só que o final aqui é 9. Então, qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 9? O 23. O 3, desculpa. Porque 3 ao quadrado é 9. Se você testar o 4, o 5, aí vai dar 16, vai dar 25. Então, o final aqui desse número aqui é 9. Então, só pode ser 23 aqui. Beleza? Se você não entendeu essa parada de terminar com 9 aí, é porque é 23 vezes 23. O final vai ser esse vezes esse. Então, é 3 vezes 3, que é 9. E por aí vai. Isso aí continua. Você faz a multiplicação. Você vai achar 529. E para terminar, eu separei uma coisa aqui que deu um trabalhão para vocês, mas que já é para decorar e já vale seu like aí nesse vídeo, beleza? Que é a tabela dos quadrados de 1 até 20. Esses aqui, você decora e não tem muito jeito, beleza? Decora eles aí. Eu sei que tem gente que não é a favor de decorar e tralala. Só que para fazer contas mais rápido, e no Enem, por exemplo, no PAS, a gente precisa fazer contas mais rápido, é legal você decorar. Então, eu tiro um print aí já e algumas dicas aqui. 1 ao quadrado termina com 1, 2 ao quadrado com 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, termina com 6, então. Então, é legal você saber que o último ao quadrado vai terminar aqui. 5 ao quadrado é 25, então o 5 está aqui. 6 ao quadrado é 36, então o último é 6. 7 ao quadrado é 49, então o último é 9. E por aí vai, tá? Todos esses vão terminar. Caso você estiver confundindo, você consegue desempatar desse jeito. Por exemplo, esse com esse. Primeiro, o menor tem o menor número. Está vendo? É bem parecido. E além disso, 3 ao quadrado é 9, então tem que terminar com 9. 4 ao quadrado é 16, tem que terminar com 6. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai usar bastante isso aqui, por isso que eu já estou falando. Vou deixar o link aqui no card quando sair. Eu espero ter te ajudado e tudo de bom!